Caralho É mulher, só cor em Só cor pra uma gostosa Mas eu vou tarde do que nunca Aceita E aí gente em Sassá É assim ó Caralho, que lindo Caralho, que lindo A novinha das casinhas Gosta de mamar sorrindo Caralho, que lindo Caralho, que lindo A novinha lá do peco Gosta de mamar sorrindo Quando ela vê o GW Ela fica se sentindo Quando ela vê o GW Ela fica se sentindo Caralho, que lindo A novinha lá do peco Gosta de mamar sorrindo Vai movimentar por cento Novinha sei que tu adora O sete belo que tá mandando Pra todas as mulheres gostosas Ela rebola, rebola, rebola E joga a boca no pau Ela rebola, rebola, rebola E joga a boca no pau Ela rebola, rebola, rebola E joga a boca no pau Caralho, que lindo Caralho, que lindo A novinha lá do peco Gosta de mamar sorrindo É mulher, só cor, hein Só cor pra uma gostosa Mas é vontade do que nunca Aceita Caralho, que lindo Caralho, que lindo A novinha das casinha Gosta de mamar sorrindo Caralho, que lindo Caralho, que lindo A novinha lá do peco Gosta de mamar sorrindo Quando ela vê o GW Ela fica se sentindo Quando ela vê o GW Ela fica se sentindo Caralho, que lindo A novinha lá do peco Gosta de mamar sorrindo Vai movimenta por cento Novinha sei que tu adora Os sete belos que tá mandando Pra todas as mulheres gostosas Ela rebola, rebola, rebola E joga a boca no pau Ela rebola, rebola, rebola E joga a boca no pau Caralho, que lindo Caralho, que lindo A novinha lá do peco Gosta de mamar sorrindo Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Certo Certo